Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar pra vocês um predeiro que ficou bastante conhecido aí entre os cantores famosos Entre ele e Pablo, Thierry e outros cantores Eu vou mostrar quem é ele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês quem é esse predeiro aí Que está famoso aí entre os cantores de Arrocha E ele também está ficando bastante conhecido Mas antes de eu mostrar mais um pouco quem é ele Eu gostaria de indicar um CD que foi lançado agora Que está super top O CD das Negas A galera que vem me perguntando Emerson, você tem alguma indicação aí pra me colocar no meu pendrive? Então, coloca o CD das Negas que está muito top Menina, seu CD está top demais Gostei demais Cara, é assim, eu vou compartilhar pra galera Eu sei que a galera do meu canal aqui é fiel E vão baixar o CD de vocês, beleza? Então deixa uma musiquinha delas aqui Porque as meninas merecem o CD dela Está muito top E você vai gostar de ouvir Alô, fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz, coração está contente Pois é rapaziada Está nessa pegada aí O CD das Negas Eu vou deixar o link do CD dela aqui na descrição Pra vocês passarem lá na sua música E baixar o CD está disponível aí Em todas as plataformas digitais Pois é rapaziada Eu estava navegando aqui recentemente no Instagram Quando eu me deparei com vários artistas Compartilhando um cantor Cantando Caramba, quem é esse cantor? Aí eu vi Pablo compartilhou Thierry compartilhou Devinho Novaes compartilhou Eu digo Não, eu tenho que ver quem é esse cara Aí eu fui lá no perfil dele Quando eu olhei Era Xande Carvalho Ele era de G que é Na Bahia E ele está fazendo um grande sucesso Entre os cantores Pra você ter noção do sucesso Que ele está fazendo Thierry falou Que logo após Essa quarentena passar Ele vai gravar algo com Xande Cara E assim Ele está fazendo um grande sucesso Eu vou deixar aqui uma pequena música dele Pra vocês poderem escutar Pra vocês verem Que eu não estou mentindo E que esse cara tem uma voz muito top Vamos ver aqui um pouco de uma música dele Vou tomar o depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho E o trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Cabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar fracudo Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu entenda tudo Pois é gente Pra vocês verem aí Que esse cara canta demais Eu vou deixar o Instagram dele aqui aparecendo Pra vocês irem lá E começar a seguir ele Pra vocês terem noção também Antes de ele começar a gravar essas músicas aí Cantando lá em seu trabalho Pra quem não sabe aí Xande Ele é ajudante de empreendeiro Ele estava com um pouco menos aí De dois mil seguidores Hoje ele já está com quase seis mil seguidores E outra Esse sucesso dele aí Que ele começou a fazer Tem pouco menos aí De uma semana Por isso que eu e toda a equipe aqui do canal Emerson Weasley Resolvemos aqui Mostrar mais um pouco do trabalho dele Pra vocês conhecerem E também poder seguir ele lá no Instagram Como eu falei pra vocês Eu vou deixar aqui a foto daqui De Pablo compartilhando A música dele Thierry também compartilhando De Vil Novaes E entre outros cantores Eu vou deixar aqui também Vou deixar aqui Da agora em diante Pra vocês verem aqui Pra vocês verem Que eu e o Emerson Weasley Estou falando a verdade E você com certeza Depois que você der esse vídeo Vai lá no Instagram Procurar quem é Xande Carvalho Vamos lá Como vocês viram aí Pablo compartilhou Thierry compartilhou Entre outros cantores também E a galera Tá dando um apoio demais A ele Eu quero que Xande Logo aí grave esse CD dele Xande Você tem uma voz muito top Cara E seu futuro aí Vai ser muito top também Galera Segue Xande lá Pra dar essa força Mais a ele Compartilhando também Esse vídeo aí Pros seus amigos aí Pra eles conhecerem Mais um pouco Quem é esse ajudante De empreendedor aí Que está ficando famoso No Arrocha Porque nós já vimos aí Que no sertanejo Já teve cantores aí Que eram empreendedor E hoje faz um grande sucesso Então no Arrocha também Nós vai ter que é Xande Então gente Esse vídeo aqui Foi só pra mostrar pra vocês Quem é Xande de Carvalho Que tá sendo Que tá tendo Seu perfil aí Compartilhado por diversos artistas aí Conhecidos no gênero Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se você já gostou Da música do Xande Compartilha esse vídeo aí Pra três amigos Pra eles também Conhecer um pouco do Xande E se inscreva aqui no canal Se você tá chegando agora E caiu de paraquedas E também Me sigam lá no meu Instagram Arroba Emerson Easley Lá você fica por dentro Dos lançamentos E também fica sabendo Antes meu De um vídeo ser postado Aqui no YouTube Um abraço E até o próximo vídeo